Elo Elo Chega e faz o elo Elo da corrente Não pare Tenha fé na missão Abre-se as cortinas, o show já começou Me diz, olha pra trás o que você já conquistou Os obstáculos que se tem A estrada que se trilha Respeito não se ganha, eu sei se conquista Do preto, do branco, das mulheres e família Respeito e humildade Andam lado a lado, é como um casamento Que nunca deu errado A mente é o seu mundo, as ideias o seu guia Faça bom proveito Dá sabedoria, acredita em quem confia Dispensa os olhos gordos, aqueles que me atrasam E me deixam louco Se depender de mim o rap cresce Cresce como cresce, nunca se agradou Gregos e troianos, faz parte da história Desde muitos anos Antiga é a causa, dela eu faço pátria O rap fortalece a informação Na sua casa Chega e faz o elo Elo da corrente Não pare Não pare Tenha fé da missão Chega e faz o elo Elo da corrente Não pare Tenha fé da missão Resistir e progredir para conseguir Essas sim são as virtudes que devemos seguir Com autoestima Onde quer que isso seja dessa história Eu sou o coadjuvante O protagonista e também o figurante Nessa vida a gente apanha mas também aprendizado No beabá no fim quem resiste é contemplado Se quer mais chega mais Só aqui vai conseguir alguém disposto a vencer Sem fugir dos ideais São palavras de conforto que incentivam esse povo A lutar cada vez mais por aquilo que deseja Faz o elo da corrente Quem tem objetivo no final me compreende Chega e faz o elo Elo da corrente Elo Não pare Tenha fé na missão Chega e faz o elo É a luta